Outra carreta encostada agora, abrindo ela, hoje dia 25 de maio de 2024, em Curitiba, na igreja católica aqui do São Brás, defesa civil, bombeiro, todos envolvidos e os civis, gente que estava no quartel, gente que estava lutando pelo Brasil e aqui de novo. Agora, em prol dos nossos irmãos gaúchos, atingidos cruelmente por essa tragédia, essa tragédia produzida. Agora, carregando o segundo caminhão. Gente, olha isso, aqui não tem distinção de nada, nem homem, mulher, nem criança, todo mundo ajudando. Essa menina aí já trabalhou um monte. Esse bombeiro. Olha a comida aqui. As meninas que estavam até agora separando. Tudo sendo carregado. Olha lá, olha a comida lá, gente. Aqui também, tudo esperando aí. Olha isso, gente. Muita bênção. Muita bênção. Quando vocês forem no mercado, lembram dessa marca. Pão Nino. Doação de salsiça. Lembram dessa marca. Sereno. Sereno. Sessenta toneladas de comida e doações. Hoje, dia 21 de maio de 2024. Em Curitiba, direto para os nossos irmãos do Rio Grande do Sul, em Sapiranga. No QG do Asbrapa. O que é 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 que é